E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Ori and the Will of Wisps, Metroidvania que parece estar sensacional para PC e Xbox One A gente vai fazer a série completa deste jogo, ele é a continuação de Ori and the Blind Forest, então se você não jogou, este jogo claro que contém spoilers E vamos lá, nós vamos começar aí pelo começo, hoje eu vou ler todos os diálogos e ver todas as animações A gente vai jogar numa normal, se não fica fácil demais Tá aí Ori observando as cotovias A historinha tem de ser interativa, então vamos lá, vamos interagir Ninho Dandorinha, muito bem Tá aí nosso amiguinho, esse bichinho já foi um chefe uma vez, agora coopera com a gente Sempre nos lembraremos do dia Olha que legal Tá bonito hein, tá bonito Quando uma nova vida chegou a Nibel Tá aí o Naro com a corujinha no braço, ela deu ovinho Não, acabou de achar Não é bonitinha? Nós a chamamos de Kun Tem um retrato da família Olha só que legal, com os primeiros passos Enquanto isso os amiguinhos estão expandindo a nossa residência, recém-chegada E eu coçando o olho num momento desse Olha, mostrando a obra de arte dela Muito bem Vamos atrás deles Olha, acorda, você está muito preguicinha A casa está cheia de comida Muito bem, primeiro voo de Kun Vai dar tudo certo Vamos lá, não tenha medo Não é muito alto O asinha dela Meio danificada Muito bem Com não é muito de comer frutinhas O que fazer então Olha lá, filha Olha os bichinhos Pelo menos o olho não tem que mastigar e cuspir na boca dele Eles não estragariam Um momento Com uma imagem assim Achei que ia ser remessada Beleza Está bonito, hein Está bem bonito A música é muito bonita também O céu chamava por ela Muito bem Até Gumo e Naro ouviram Gumo é o Os pernone, os braçal Vai com o bar que você consegue Rapaz, o que que é ali Não está bom não, né Vai entrar em depressão assim Coitada E agora o que fazer Vamos lá, atrás dela Está observando os outros passarídeos Uma certa melancolia É muito bom É muito bom Os personagens São bem expressivos Apesar de Poucos recursos Vamos lá Resposta se encontra no passado Muito bem A gente não está completamente sem poder A gente está grudando nas paredes Isso aqui já é bom O último presente de uma mãe A gente está com certa dificuldade De escalar o palito Vamos lá O que que é isso Está de brincadeira Ae Meu Deus Os cacarecos do Ori Pena de Kuro Nova habilidade de flutuar Olha só que legal Só vamos Qual que é a ideia do Ori Não está escondendo nada Isso é menor que a pena Pode funcionar Não pode? É claro que vai funcionar Alguma de uma raça De engenheiros Construtores Vai dar um jeito É o último Na raça dele Fazer aquela gambi Bela gambiarra Pode funcionar Ae Ai que legal Juntos em novas asas Apo, a gente não esqueceu de pular Talvez Talvez Desse para alcançar ali O céu estava ao alcance Vamos, vamos, vamos Ae Claro que isso aqui dá certo As bolinhas As bolinhas O naru comendo Manter o shape É isso Extremamente útil O personagem Puxa altura Primeiro voo Vamos voar até o infinito A música também é bela Nesse voo A gente está revisitando As áreas do Tchonjo Tá aí As cotomias O computador Engasgou Tomara que não De longe Elas eram tão bonitinhas De perto Não dá para falar a mesma coisa Tempo fechando A ilha Eu sei É uma área nova Onde vamos explorar Parece que tem um bicho ali Um bebo no meio Deu ruim Deu ruim Deu ruim pra caramba Separados pela tormenta Nossa história Começou Vamos, vamos, vamos Tá aí O Ori jogado No chão Os bichinhos aí Parecem Amigáveis Só esse barulho Não é bom Beleza Plantando a tinta inteira Muito bem Então A gente tem que Reencontrar a nossa vinha Já aparece o menu Com as bolinhas As bolinhas No lado direito Vasilha de luz Pequena Essas bolinhas Amarelas São para dar upgrades Nas habilidades A gente já tomou Tá fechada A bolinha verde é vida A bolinha azul A bolinha azul É o que a gente Normalmente atira Para habilidades Mais pesadas Aqui tem uma placa Isso aqui tem cara de loja Viu Essa placa também Indica alguma coisa Hora de vida As bolinhas azuis Também servem Para salvar A qualquer momento Não sei se ainda Vai ter esse papel No jogo Mas beleza Esse bichinho correu X para pegar a tocha Muito bem Mas o olho Tá agressivo Essa tocha Aqui tem um portão Fechado Pedra fundamental Realmente é isso aí Tem que explorar bem As áreas Atrás dessas pedras Mais um orbe Ele tem um bicho Toque Scord Que é você Claramente não é um orque Nem sequer é um new É Visitei muitas terras próximas Distantes Mas nunca vi alguém com você Será que você veio Do outro lado da água Bem seja lá o que for Eu sou o toque Um andarilho Por essas partes As melhores partes Pelo menos Estou me abrigando Daquela tempestade Mas se estiver pensando Em avançar Você terá que passar Pelo portal espiritual A leste Você precisará De duas pedras fundamentais Como esta aqui E por acaso A outra caverna Na frente Mas obtei-la Dá trabalho Para alguém É um trabalho Para alguém mais ágil Do que eu O que você me disse Eu digo Que eu sou bem ágil Mesmo Vamos dar uma olhada Aqui Mais umas bolinhas Essas bolinhas Serão um pouco Igreja de habilidades Eu já devo ter falado Mas não custa Falar de novo Enquanto os inimigos Não oferecem Muito Perigo Mas Isso não significa Que eles não vão Oferecer Mais adiante Tá Aqui não Não faz nada Ok O inimigo um pouco Mais pesado Claro Tomando Isso aí Isso aí É culpa Do que a gente Acabou de dizer Que os inimigos São fáceis Agora o bicho Dá um combo Você tá aí doida Beleza Abrimos uma área Acho que não é um subchefe Nem nada Mas Foi difícil Poxa Apagou Nossa tocha Que é só agarrar Nos musgos azuis Pra explorar melhor A gente agora Tá desarmado Então não dá pra ir Pra lanhar Não precisa Ficar explorando Nesse momento Não tem a hora certa No orico Ali tem mais musgos A hora certa É mais pra frente Quando tiver Mais habilidades Pegamos aqui Pedra fundamental Vamos falar aqui Com o menininho Eu esqueci de mencionar Mas temos quests Nesse jogo Legal né Um esquema de quest Ele tinha outro fragmento Vamos ver se ele dá os dois Ah você voltou E vejo É uma pedra fundamental Então aqui vai outro pelo esforço Sou ou não Sou um passeio de palavra Agora eu posso continuar Minhas andanças Pelas maravilhas Perdidas De Newin Ainda que sejam Ainda que mais Sejam perdidas Você pode continuar Com o que quer Que esteja fazendo Bem animado Bem animado Pedra perdida Eu por enquanto Estou gostando Bastante Vamos com cuidado Opa Olha o bichão ali atrás Vamos usar as pedras Aqui temos água limpa O que que é isso aqui Não dá pra pegar O que foi que eu fiz Muito bem Aqui está tudo fechado Minha nossa Já chefe Poxa Ele brincadeira Nossa Oi 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 Veja Aqui não teve jeito Bastou Achado ali Ok Deu tudo certo Mas o HP dele Não foi entendo Não Viu Bom Porque não tem como escalar Nem como pular Então só nos resta Ir em direção Ao perigo Aqui estava fechado Ah Se não está mais Toca doido Porque tudo Tudo trancado E ossos por todos os lados É tudo balangando Aqui uma porta fechada E agora Esse bicho come bastanzinho Está tudo carcomido Muito bem As árvinhas Essas árvores No título do jogo Significavam upgrades Vamos lá Nos aproximar dela Vamos ver qual é que é Acho que as árvores Elas eram menores É que é por isso Que ele ficou desacordado Quando uma antiga luz Despertou Naro e Gungo Tateavam Pela escuridão Qual que aconteceu Do outro lado Sem ore De ação De ação Agora vai Eles já encontraram Eles já encontraram a ilha Com esses brações Eles vão nadar rapidinho Até aí Até os bichinhos Nos cercaram Agora sem medo Você não é como os outros A gritona O elevador Em você brilha uma luz Antiga A árvore se lembrou Ela sabia Que ela brilhou Ela compartilhou Sua memória Com você Corpo espiritual Epa Já equipamos Use a luz Queremos ver Tá bom Oh Ele tem uma espada Agora a gente deve quebrar Essas O Ori tem uma espadinha Que beleza A gente tem uma certa prática Com o Metroidvanias O personagem tem espadinha Pois se vocês quiserem Se você é novo aqui no canal Confira Esse bicho aqui Não é tão amedrontador Agora que a gente está Fortemente armado Imular Você não teve um novo Fragmento espiritual Os orbes voam de longe A teoria Pessoal E está para equipar Olha a quantidade De coisas Que você pode usar Mas pode Só que para três Tudo bem Inventário Item de missão Pedra fundamental Dá para ter uma noção Do tamanho do jogo Aparentemente É um jogo Grande Orbe de energia O orbe serve para salvar o jogo A qualquer momento E também Para usar magias mais fortes Vamos lá A luz o escuta Você deve ser Mesmo um espírito Nós os Mok Achamos que todos os espíritos Avençam muito de Neu Você procura alguém Você procura alguém Conhecemos um buscador O grande Grande Cheio de musgo Dá até o guardião do pântano Qualoc ajudará você a encontrar o caminho Muito bem Está aí o coloque Quer curtir? Tem esquema de Tem esquema de missões Deve ter saído de quest Será? Será que tem? Só pegando essas bolinhas Que tendem a dar upgrades Mas A gente não viu nada Que indique upgrades Vamos para cá Que está mais fácil Rapaz, é uma espada muito longa Que não é o momento Tem algumas coisas fechadas E aqui Um saver As fontes As luzes da fonte Correm por toda Neu Ela reúne E a cura Jocsal Beleza Quanto tempo A gente já jogou Os 20 minutos Vou jogar mais um pouquinho Então A gente não alcança Ele mais Como é que faz Tem que descer Vamos puxar a pedra Até aqui Eu jurava Que ia cair Isso aqui A gente explorou Não Tem que ter um inimigo Um pouco mais Pesado É uma área de inimigos Que legal Quantos mais Quantos mais Primeira área de inimigos Completada Com sucesso Moing Olha outra árvore Pressionei para absorver a luz E aí Não é ele Não é ele É ataque Segundo upgrade No mesmo vídeo Incrível Pulo duplo Pulo duplo Minha nossa Mais dobro de cara Grudento Você obteve um fragmento espiritual Que grude nas paredes Nossa Que legal Toda a nossa mobilidade Está quase resgatada Os inimigos São muito mais Difícil do que eu imaginei Inicialmente Subestimei eles Por completo Agora dá para voltar Vou explorar toda a parte de baixo Não Assim Mais ou menos Mais ou menos Só dá uma olhadinha Ali embaixo Rapidinho Não custa nada Claro que dá para subir Mais agora Alavanca Tudo isso tem que ser explorado Para subir E ali começa o sofrimento Tem esses raios e trovões Que a gente Com certeza Para usar essa pedra Tem os puzzles também Olha E não é só Olha Não é só Pancada E parkour Feito Mais um Mais um Mais um Mais um Área Acho que Não pode considerar mais um Área Não é Onde a gente tem que ir Cadê a porta A porta fica aqui em cima Os inimigos voltam Conforme passou um tempinho Segredo de atacar esse bicho É pular Tem hora certa Muito bem Tem que me descer Não Aqui a gente insere uma pedra fundamental E vai faltar outra Que já está aqui Que molezinho E agora Até onde a gente vai Como pararam de jogar Ori É difícil É difícil Para jogar Esses jogos Achei bom Consegue direcionar O ataque Se a gente aprendeu a manusear um pouco a espadinha Ficou um pouco melhor Na minha vida A gente tem que ir para cá Eu acho Até o Moki Aqui Você é um espírito É tão extremenso Espírito Você está diante de Moki Ou valente Tá Isso não é muito convincente Mas eu sou valente Bom Pelo menos seria Com um troféu Um troféu como Como um crânio do uivo Ou só uma presa Se for muito pesado Ouvi o uivo lutando a leste Talvez ele tenha perdido uma Perdido uma Um pouco mais valente A missão secundária Tem side quest Que legal Hum Eu acho que tá bom, o que vocês acham? Nossa! O que é isso aqui? Presa do Uivo, você encontrou item de missão, um belo troféu, um pouco mais isolante, missão atualizada Isso aqui era pra ser tipo um desafio essa área Porque é e eu não vou falar o contrário, senão eu vou morrer, igual aconteceu antes Isso Cadê o menino corajoso? Oh, uma presa do Uivo de verdade, agora ninguém vai lidar de Mock ou Valente Isso é pra você, eu sou valente e generoso também Minério Gorlec Um artesão engenhoso poderia usar isso para consertar estruturas Bom, fizemos muitas coisas já, a gente viu um pedacinho da história Derrotamos, mais ou menos derrotamos o primeiro chefe, fizemos uma área de inimigos Exploramos duas áreas grandes, tivemos dois poderes E mostramos, aprendemos um pouquinho da mecânica do jogo novo Está muito bom, está muito agradável de jogar A gente vai encerrando por aqui Se vocês gostaram de Ori and the Will of Wisps Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações Assim como o que me dá na telha também Deixa um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo E respondendo também, claro E fica assim, até o próximo vídeo Viva a amizade